Bora falar oi tchau Oi tchau Não, mas olha pra câmera Oi tchau Oi vovô, oi vovô, tô aqui em Sapucaia Oi vovô, eu tô aqui em Sapucaia, tchau Só brincando no meu parquinho Tá brincando no meu parquinho Então tá bom Puxou na barzinha, olha papai Aham Olha aqui É, eu sei Ih é, mas cuidado pra não cair a arena tua cara Ai, aqui tá muito quente Tá queimando meu pé Filhote, tá dando sol aí? Tá? Tá Então tá bom Ei lá Acho que estão querendo Olha lá a casa da tia Outro lado da ponte Deixa eu ver se eu posso puxar Ih, dá pra ver a casa da tia daqui, filho Tchau Obrigado por assistir.